Os fenómenos globais exigem soluções globais. Não são convertíveis com soluções nacionais, nem sequer com soluções regionais. Portanto, nós o que procuramos com o conjunto da comunidade internacional, com o conjunto das instituições internacionais, com as Nações Unidas, antes de mais, com o seu secretário-geral, que também fala português e que está muito empenhado nesta matéria, é encontrar soluções globais para o fenómeno da migração, da mobilidade das pessoas.